Fala aí galera, aqui é o Felguk, fazendo um set especial pra vocês na quarentena, nesse pôr do sol lindo do Rio de Janeiro. Vem com nós, valeu! Fala aí 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 I think this train's about ready to move. We'll see you next time. Now, before you judge it, let me just tell you it's a little out there. It don't look like you afraid of a little out there now, are you? Nah. Well, hold on tight. 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 VIP got you. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado galera, beijo pra todo mundo, até a próxima, valeu!